Fala ae! Aqui é o Ryuki. E hoje, jovens, hoje é dia de Quest Jogress. É isso mesmo. Bom, vamos lá. Vamos começar sem enrolação. Bom, vamos começar pela Quest do Doromon Raptor Demon. Vamos lá. A gente já pega aqui a primeira Quest, ó. Sobre o Projeto Ark. Pra pegar ela. E agora a gente vai pegar a Quest do Ryudamon. Vamos lá. A gente troca a Digimon. Pega a Quest do Ryudamon. A Lenda do Dragão Salvador. Bom nível especial para Snowstorm. O que nós vamos fazer nas primeiras Quest? Vamos ver. O do Alphamon. Fala com o Garantimon Infinite Ice. E, vamos lá, o Ryumon. Snowman Village. Vamos lá. Bora pro vídeo. Bom, galera. Aqui agora a gente vai terminar a Quest do Ryudamon. A gente vem aqui, ó. Fala aqui. Pronto. Porra. Vai bater na sua mãe, seu filho da puta. Morre, diabo. Morre, porra. Pronto. E a Lenda do Dragão Rei. Próxima Quest. Já pega aqui no Calumon. Vamos lá. Você quer saber mais sobre o Diman? Blá, blá, blá. Aí. Aí a gente já pega. Próxima Quest do Ryudamon é... Vamos ver. Derrota os Sidramons. E recupere o registro. Vamos lá. Sidramon. Porra, mano. Vamos lá. Vamos lá matar essa porra. Matar um Sidramon bolado. Matar um Sidramon. Pera aí. Mais fácil matar com outro Digimon, né? Matar Sidramon, né? Sidramon. Ô, teu lag, porra. Mais fácil matar de Limpemon. Ó, acho que eu já rodopei o item. Aí. Dropei. Esse é o item. A gente vem aqui e completa a Quest. Do Ryudamon. A gente já pega a outra aqui, ó. A Lenda do Citorna Realidade. Água Orb. O que a gente faz agora? Água Orb. Usa a pedra de intercessão perto do grupo de pinguins. Ó. A gente vai ganhar um item aqui no inventário. E tem que ir perto dos pinguins ali, ó. Tá vendo os pinguins ali? Porra, que lag da porra, mano. Foi mal aí, gente. Mas vamos lá. Ó, já tem gente querendo participar do vídeo ali. Já tá participando, amigo. Eu tô te vendo. Mas enfim. Vamos lá. Usei a pedra, viu? Só chegar aqui perto. Eu vou morrer, velho. Corre, Nego. Corre, Nego. Corre, Nego. Corre, Nego. Isso aí. Mas enfim. Tô chegando. Porra, mano. Esse jogo dá muito lag. Vai se foder, velho. Ui. Os skills da Mimi. Não deu pra usar. Corre, Nego. Ai. Isso. A gente chega aqui e termina a parte do Rio da Amon. Vamos ver. Próxima quest. Já pega aqui também. Vamos ver. Próxima quest. Falar com a Culumon de Date. Bora lá. Então aqui a gente vai completar a primeira quest do Doromon. Sobre o projeto Ark. Falando com o Galantimon Infinite Ice. Pegamos a segunda aqui também. Vamos ver o que tem que fazer. Vamos lá. Alphamon. Registro do Galantimon. Derrote Arcadimons. Vamos matar Arcadimon. Vamos lá. Arcadimons. Vamos lá. Vamos lá. Eu só tô torcendo pra não levar a descer. Porque eu... Esse mapa tá bugado. E tava muito difícil de entrar nele. Eu já tinha até quase desistido, cara. Vamos lá. Vamos lá. Matar Arcadimon. Duvido que tenha o Candy Bot aqui agora. Vamos lá. Ah, mano. Ufa. Quase. Nossa. Vocês viram esse lag? Nossa. E tem Nego de Bot aqui. Cruz credo. Enfim. Vamos lá. Atar Arcadimon. Arcadimon mesmo, né? Agora tá Arcadimon e recupera registro. Isso aí mesmo. Vamos lá. Atar Arcadimon. Aqui, eu acho que dropamos aqui, ó. Item de evento. Aqui. Dropamos. Já podemos ir. Partiu. Vamos lá. Agora fala com o Galantimon novamente. Vamos ver se ele vai dar uma nova quest. Vamos lá. Falando pra cacete. Beleza Aí agora a gente vem aqui Troca Pra pegar outra quest Vamos lá Ferrou que eu não sei o que tem que fazer Vamos ver, vamos clicar aqui Ahn, tá Vamos lá Bom Agora a gente se encontra no No Calumon Já vem Bom, voltando galera Agora a gente tem que ir No Leomon na verdade Que tem aqui no mapa Vamos lá no Leomon Vamos dibrar todo mundo aqui Do outro lado Do outro Vamos dibrar os bichos Dar um rolé Vamos lá Vamos lá Tô chegando Tô chegando Dibro todo mundo Passa por aqui que é mais prático Vamos lá De um lado pro outro Ai Vai me pegar Corre nego Deixa eu falar com ele Vai me bater A gente evolui e mata Enquanto vou pegando outra quest E a próxima é Vamos ver o que eu vou ter que fazer Matar 10 Anubismon Agora A próxima quest que a gente pega no Leomon É matar 10 Anubismon Vamos lá Troca pro Impimon Vamos lá Dez Anubismon Vamos lá Vamos lá Um Dois Três Quatro Vem monstro Nossa Esse Anubismon parece o que Nossa Mano Quatro Ih Peguei o líder Sem querer Isso aqui Olha o Dorpete é uma essência da ferida ali Sem querer Ele drou com o Bash Eu ia morrer sem saber disso Enfim Vamos lá Oitavo agora Nono e o décimo Último agora A gente vai lá e volta E fala com ele Corre Nego Corre Nego Vamos lá Vem aqui Termina a quest Vem atrás de mim Mata Troca de Digimon Vamos ter mais uma quest A gente pega E que comece A chatice Porra mano Esse bicho não me larga Agora fala com Colomon No DAT Bora pro DAT Bom pessoal Voltei Ambos os Digimon Agora tem que falar com Colomon E DAT O Colomon Tá aqui Primeiro vou falar Colomon Com o Doromon Terminar a quest dele Ó As duas quests Do Doromon E do Hildamon Prontas já Ambas tem que falar com Essa aqui é do Hildamon Do Doromon E essa aqui é A do Hildamon Completas Agora tem que pegar Mais duas Essa aqui é do Alphamon Vamos lá E pegar do Doromon Vamos ver o que tem que Fazer em ambas Vamos lá Ai que delícia A do Alphamon Tem que dropar O DAT O P O C E o D E o Do Hildamon Nós temos que Derrotar 100 Dex Dorogamons De O Refinery 3 200 Pedaços Então Sem enrolação Bora pro vídeo Bom pessoal Voltei Eu estou em O Refinery 3 É Bom Esse aqui são os Dex Dorogamons Eu tenho que dropar 200 itens deles Os Anticorpos X O único lado bom É que É só matar um Que dropa Traduzindo Não tem drop rate Não tem nada do tipo E ó Você mate Já vai dropar E o bom do KDMO Que não tem ninguém aqui pra trabalhar Então E tem bastante né Então você vai limpar a área Só você aqui dropando os itens Aqui é bom Mas no GDMO Você já tem um trabalho maior Porque não é assim Não tem avarejo As pessoas no level baixo upam lá Certo? Bom É isso aí Eu estou dropando aqui Quando chegar no finalzinho Eu mostro a vocês Beleza? Cortando o vídeo Bora lá Bom pessoal Voltei Estou eu aqui Faltam 5 itens Pra acabar Essa parte da quest Vamos lá Vamos pegar os 5 itens Né? Vamos lá Eu tenho pena do pessoal do GDMO Porque tem que dropar 200 itens disso aqui E não é assim lá Cara Lá não tem quase nenhum Porque os O pessoal level baixo upa lá Mano Entendeu? Aí é complicado Complicado Aqui Mata aquele lá Skill 99 E 200 Terminei a quest Quest Feita Terminada 200 Dex Dorogamon 200 anticorpos X Bom Agora vamos pra quest Do Doromon E nessa quest Vai participar Muitos BRs Né? Muitas pessoas Que eu chamei Pra participar do vídeo Pro vídeo ficar legal Tá bom? É É isso aí E Quando terminar Eu Termino Entrego essa quest Entrego aquela E viro o Ouryuken Pra vocês Beleza? Então Bora pra próxima quest Fala aí Voltei E agora é a parte final Da quest Do Doromon E aqui eu tô com Os BRs Que vieram me ajudar Bom Pra começar Eu vou dividir Aqui Né? As partes da quest Vou mostrar Vão mostrar matando Um Gate A Um B Um C E um D E dropando Dos respectivos Gates Beleza? Então Bora pro vídeo E Vamos começar Pelo primeiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom pessoal Agora vamos sumonar O Gate P Pra dropar O Death Seas Antibot Antibot P Beleza? Vamos lá Esse é o B Bater aqui Ó Não tem mais nada Bateria Então o B Vamos lá Vamos lá Pra matar Ó Mais demoradinho Né? Vamos ver Olha Até o P O Digibol Cabe Bom Aqui eu dou o P O item que eu precisava O D O B Que é T Né? Vou ver O Gate C Agora sumonar o C E agora Vou mandar matar Mais 14 Devo ver Aí depois eu volto Com o C Pra dropar o D Beleza? Já venham Bom Vamos lá Agora Vamos matar O Gate C Com o pessoal Vamos lá Vamos lá Gate C E aí Vamos lá Que se é bem maior Ó Se vocês podem ver Calma aí Nessa porra Vai lá Vai lá Vai lá Minhajão Thiago Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá E matou E aí Vamos lá A gente vai pegar o Z Mas temos aqui O Digibol E o item na peste Bom O item na peste é isso aqui E pegamos o C O próximo será O D Então Bora lá Bom pessoal Agora vamos para o último gate O gate D O principal O hotelão Gate D Vamos lá Tá crentical pessoal O que se acha não Você ta no YouTube Você ta no YouTube Vamos lá O poder do xonegão Vamos lá Olha o poder do sonegão! Ae! 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 É sim! Eu espero que venha com essa! Aô liberado! Desce isso que eu te dei! Vamos no Darts agora! Let's go! Bom pessoal! Agora eu estou aqui em Darts Para terminar a missão do Vildamon E do Alphamon! Então... Vamos lá! Ae! O PS3 Como a mão que tem a costura em salão E aqui no faro Eu vou pegar a mão E... Vou colocar aqui na mão Queria! Que eu estou em машina! O Pânico O Pânico Eu vou pegar A mão Ae! A gente vem aqui com ele. Vamos lá, agora com o Rio da Moura. Aqui. Troca. Liberado. Troca. E... Voilá. Troca. O Rio da Moura tem que eu agressivo. Tama aí porra. Isso aí cara. Bom. Vale lembrar. E pedi a gratidão. Obrigado Cadimos, Imoto, Appleman, Thiago e o Nemelos. Por me ajudar na quest. Não aguento nenhuma hora fazer ela. O macete eu vou falar para vocês. Primeiro vocês matam os Gate-A. Os gate A até vir 15B Mata todos os 15B Vai vir entre 5 a 10 gate C Aí você mata e sempre vem um D Bom, eu não levei nem uma hora fazendo isso Eu levei uns 45 minutos É isso aí galera, falou, valeu e até Até mais Curta a mundo DMO